Música Circulou nos últimos dias um vídeo falso em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dá orientações sobre como resgatar dinheiro esquecido em contas de banco. O vídeo falso é um golpe sofisticado conhecido como deepfake, termo em inglês que pode ser traduzido como falsificação profunda. A técnica utiliza a inteligência artificial para adulterar fotos ou vídeos de forma a parecer que são reais. No episódio da deepfake envolvendo o ministro Fernando Haddad, além do depoimento falso, os golpistas criaram um link suspeito que leva o usuário ao ambiente digital simulando as páginas oficiais do governo federal. Os dados pessoais fornecidos pelas vítimas são então utilizados em golpes online. Neste caso, os criminosos ainda cobraram uma taxa das vítimas. Em nota, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República alertou para o golpe e afirmou que o próprio pagamento da taxa indevida cobrada pelos golpistas já representa conduta criminosa. E lembra que o sistema de valores a receber, conhecido como SVR, é um serviço do Banco Central totalmente gratuito e sem taxas. Depósitos esquecidos em contas correntes são acessados de forma segura no site do Banco Central, onde o usuário pode consultar eventuais valores em contas registradas em seu nome por meio do CPF. Outra dica é sobre a extensão .br, que caracteriza os sites brasileiros na internet. O governo federal não hospeda sites e sistemas usando extensões estrangeiras ou diferentes. Já quanto a deepfake, é preciso ficar atento. A ferramenta é usada em todo o mundo e tem provocado debates e desafios. No Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu o uso da inteligência artificial nas eleições para prefeitos neste ano. E o Congresso analisa projetos de lei que transforma o uso de inteligência artificial em agravante para o crime de violência psicológica contra a mulher.